Música Bem que pessoal daqueles, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é desta vez FIFA Ultimate Magic no canal, amigos, mais um vídeo rumo ao topo do Futebol Mundial e arredores Amigos, hoje eu trago-vos o segundo episódio de Draft, o segundo jogo de Draft O primeiro foi épico, nós conseguimos ultrapassar de maneira fácil Vamos ver se o segundo também o é Era importante, amigos, porque as recompensas já são melhores, não é? Quanto mais de graus nós subirmos, maiores serão as nossas recompensas, ok? Vamos olhar aqui um bocadinho para a equipa, para aqueles que ainda não tinham visto esta equipa top do Futebol Mundial Acho que já todos viram, amigos, vocês têm os vídeos, o vídeo de construção de Draft E têm o vídeo, o primeiro jogo de Draft no canal, basta procurarem, certamente irão encontrar facilmente Vamos embora então, uma das dicas que vocês deixaram foi, e das poucas dicas que em relação à equipa Era levar Lukaku no banco E se eu levar Lukaku no banco Sei lá, por este lugar, vim Mais avançados que sei lá, de quê, amigos, né? Vocês não vão usar estes avançados todos, não vão usar nada disto Assim, né? Imaginem que Levar deste central Não sobe, ok? Porque, pá, se lesionar só uma coisa aqui da defesa ou isso Agora já não existe muito lesões e tal e tal, mas não interessa, vá Vamos lá arrancar, amigos, daquela maneira fantástica e épica Que vocês já estão habituados Não se esqueçam de deixar o likezão, amigos, vídeo de Draft Para continuar com esta seriezinha top Vamos arrebentar e nos mil likes, que é easy para vocês Top, top dos tops Oh, equipa top também de 86 de overall Não tem assento química, amigos, mas tem aqui William, Mieff, o Agüero, o Bell O Gudogan, o Schweinsteiger O Koke, Felipe Luiz Sérgio Ramos, Smalling, Bellarine Ih, tem uma defesa top, ele tem a defesa melhor que a minha É capaz de ter a defesa melhor que a minha Incluindo o guarda-redes Vamos lá ver se o Silvio se safa Mais um teste difícil Se continuamos Com esta série de Draft Durante mais uns episódios Com esta equipa top Se se queria muito chegar Nem que Pelo menos à final Vamos ver se A equipa Está em sintonia com o Silvio E consegue fazer aqui coisas bonitas Demora o Oscar O Oscar que já saiu do Chelsea Com a China, amigos É um pouco, claro, é um passo atrás Em termos descortivos Mas em termos financeiros É a garantia, se calhar, do seu futuro E da sua família, amigos Nós temos que respeitar estas pessoas Que assim decidem Porque, de facto, é um jogador extraordinário Que merece um campeonato no topo Não o chinês Mas são escolhas E se ele escolheu assim Temos que respeitar Ui, ui, ui Mas o que é que está Felipe Luiz A fazer em cima, meu Ah, se não é uma foca Que é um maco, bandido Ah, estava a ver que era falta minha, meu Já me estava a assustar Bola em Oscar Bola em Oscar Pogba Pogba Olha para isto, olha Olha para isto Olha assim Ah, queres oferecer o golo A todo o adversário, né Já vi que sim, já Alexis a esticar o jogo Para Felipe Luiz Linda Olha para isto Não é o Diego Costa Que se vai para a frente, amigos Digam se não é Digam Oh, que golo, amigos Oscar Vai buscar Estava a falar dele, olha Apareceu Que golo Que golo A bola é muito bem colocada Meu Deus Amigos, não se esqueçam de deixar likezão Para esta série de draft Continuar Esta série Se eu estava a falar O que é Chinês, americano Ele já fez Pause Ele provavelmente vai já fazer Suspitições E o Diabo 7 Nós temos que estar atentos a isto, né Este cabelo tem que vai que eu me corto Não tem, amigos Já está a ficar um bocado grande E tal Estava a ser num clube de muita cena Bom fim de semana para todos, amigos Para vocês Certamente este vídeo está a sair ainda Sábado ou Domingo Por isso Aproveitem sempre as horas livres Para passar no canal do Silvio Ora bem Saiu o Schweinsteiger E meteu o Lewandowski Pois Ele aqui que cagou na química Ia mudar aqui Alguns dados do jogo Porque é um jogo mais direto neste momento Ele tem tentado só com o Rage Do William Pela ala direita Deixe basicamente o jogo dele Vamos ver Oh my god Este guarda-redes É tão mal Veja Só tenho aqui Não deixar rematar Alexis 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 Está todo mijado Vai buscar Diego Outra vez a aparecer Big boot Na face Na bandeira Não falha amigos Prenta a baliza Ali um pouco desconjuntado Mas A bola lá dentro E 2-0 Com o Lewandowski O seu Lewandowski O meu adversário Está encostado à parede Com este resultado Mas Não é impossível Reverter a situação Por isso O Silvio tem que Concentrar ao máximo Concentrado E Concentrar ao máximo Concentrado Oh my god Está sempre vindo A palavra para o dicionário E frases Defex Em garapete Alexis Bola para Diego Não 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 Beleninho Bastante atento Amigos Está controladíssimo Está controladíssimo Posso bola Remates Golos E o Silvio tem um jogo Completamente Dominado Mas Como eu digo sempre Amigos Nunca Subestimar o nosso adversário Ele de repente Pode não dar o comando Para outro beijote Que joga muito mais E A coisa complica E de que maneira Vamos lá ver O que é que Esta segunda parte Tem para nós Ui Então o Coman Coman Que é uma dor de cabeça Para tirar a bola Coman Sané Dembélé São três jogadores Bastante Ops Que são muito difíceis De tirar a bola O Silvio aconselho A vocês terem Nas vossas equipas Se forem bons No dribble Se vocês conseguirem De facto Enganar facilmente F*** Mãos gatos Mãos gatos Ui 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 e que defesa, e que defesa, amigos ui, Pogba oh, golou, 3, vai buscar Pogba, que jogada, amigos jogo que até aqui, na segunda parte, não tinha acontecido praticamente nada e agora aqui, uma jogada muito boa, 75 minutos Pereira, a ver Pogba, a desmarcar-se é isolar-se em frente ao guarda-redes chileno, nada podia fazer, ele não é chileno ele não é chileno, é da Costa Rica ai ai, o chileno é o bravo do City o que ele sabe, amigos, o que ele sabe, às vezes falo é, sem pensar muito, falo tipo como eu sei as coisas como eu sei as coisas, então não penso muito nelas e por vezes digo cenas que não têm a ver com as coisas mas eu sei, eu sei, amigos quando eu não sei, se ele se diz tenho dúvidas, se vocês souberem, confirmo quantas vezes eu não digo, sejam em FIFA, sejam em WWE faço isso n vezes, mas quando eu não saio, pergunto e quando eu não tenho a certeza agora, há muitas vezes que eu digo com certeza eu estou a dizer mal vocês veem logo se ele está a dizer bosta mas acredite que o senhor sabe porque é mais as vezes é como acontece isso do que o contrário ai, o senhor deu o que gosta você rasga a mamaliza, velhote já participaste na thumbnail do outro vídeo também queres participar nesta? não é, maluco? mas eu vou ter que comprar esta nova foco-lhe para a minha frente de ataque e meter-o lá a casa 4-0 o meu adversário não vai desistir gastou 15 mil coins estão quase a ir pelo cano abaixo na segunda ronda na segunda ronda deste draft ai, este povo é um animal, amigos mas a equipa do do Silvio é muito forte também, amigos é uma verdade ele tem o mesmo o mesmo overall que a minha mas a minha equipa claramente haha, fuck the best ele não desiste e vai ele sempre boa atitude as minhas defesas Sérgio Ramos e Boateng ele tem melhores laterais que eu tem melhores laterais mas as centrais os meus Sérgio Ramos e Thiago Silva são de facto os grandes bestas ele tem Smalling e Sérgio Ramos o Thiago Silva é melhor que Smalling está feitinho, amigos apito final vitória justíssima passamos para a terceira ronda do draft obrigado a quem esteve aí a assistir meu Deus mais uma rondinha passada e Pereira surpresa melhor jogador em campo mas toda a equipa teve muito bem a ver a equipa do Mundo sai eles vão colar o nosso primeiro defensivo ele tinha bons jogadores ele não fez mais porque não quis não é, amigos não fez mais porque não quis mais 680 coins o resto é conversa não é, amigos jogo dominado e passamos então à segunda fase e passamos então ao terceiro jogo aquela bolinha número 3 vocês vão encarar no próximo vídeo, amigos vocês querem o vídeo muito rápido é spamarem no botão do like quando chegar aos 1000 likes este vídeozinho de FIFA vai sair logo no dia a seguir sai o novo episódio de draft o jogo número 3 será que é aí que vamos abrir as recompensas já com TOTIS em ação será, amigos? calhava bem, não é? calhava super bem vamos embora, amigos deixem o likezão partilhem com os vossos amigos já sabem que se não vocês não têm graça nenhuma até à próxima e fui tchau tchau